Música Dia 29 de abril de 2016 ficará marcado na educação paulista. Essa foi a data em que as entidades do magistério CPP, APASE, APAMPESP e Udemo se reuniram em um ato público na Praça da República em frente à Secretaria Estadual de Educação. A mobilização clamou por uma política salarial para a categoria e pela valorização do magistério. Na pauta, destaque para a reivindicação de reajuste imediato de 16% no piso salarial de ativos e aposentados para repor as perdas de quase dois anos, respeito à data base em 1º de março e publicação de edital para concurso público de diretor de escola e supervisor de ensino. Nós estamos nas mãos do PSDB há muito tempo e quem começou atrapalhando e estragando a nossa carreira, quem machucou bastante o aposentado foi o Covas e de lá para cá nós sempre tivemos a mesma sigla no governo. Então, quem sabe um ato assim mexe, chama a atenção de um governo em continuidade que não valoriza o magistério. Hoje, ao longo do dia, incentivamos todo o magistério, os nossos familiares e amigos a realizarem uma campanha de doação de sangue com o slogan educador dá o sangue pela educação paulista. Então, nós estamos aqui realmente, sobretudo, a favor da educação dos nossos jovens e da população. Nós estamos defendendo o reajuste que ele prometeu desde o ano passado e não deu. E estamos também lutando com a 836 que prejudicou muito os professores. De um lado, a questão salarial, que é grave em todo o magistério e para os aposentados é dramática. A questão das condições, da falta de condições de trabalho nas escolas, onde hoje está faltando tudo, de professor a material de limpeza, a material de consumo, a computador, a questão da violência nas escolas, não é? E também a questão da falta dos concursos públicos. Com o tema Luto pela Educação, muitos educadores compareceram ao local vestidos de preto, mostrando a indignação da categoria perante o descaso do governo com a educação pública. Hoje falta tudo. Nós temos que fazer vaquinha para comprar giz, nós temos que fazer vaquinha para comprar papel higiênico, vaquinha para comprar água e até mesmo vaquinha para tirar xeroques, para dar material para as crianças. O motivo a gente tem muito para estar aqui hoje, e é por isso que a educação está em luto, além da questão da merenda escolar, né? Que hoje, na verdade, nós temos aí na mídia a questão do desvio de muita verba, coisa que essas verbas poderiam ser repassadas para nós, professores, que estamos lá no piso do chão da escola, né? Existe o peão de chão de fábrica, nós somos o peão do chão de escola. O governo esquece da gente totalmente, né? Ele luta muito pelo ativo e esquece do aposentado, porque com o bônus que eles recebem, eles acham que estão bem. Só que nós não temos isso e nem aumento. Então, o nosso salário está cada vez menor. Nós não podemos mais aceitar o desrespeito pela nossa categoria. O segundo, a preocupação com o futuro da educação no estado de São Paulo, o mais rico estado do país. Terceiro, a necessidade de mostrar a quem nos dirige que, fundamentalmente, eles são nossos servidores, porque eles trabalham com o nosso dinheiro e que está sendo muito mal aplicado. Os problemas são a falta de recursos que nós temos, os nossos salários que estão extremamente baixos, as salas de aulas hiperlotadas e o problema de indisciplina, que é muito desgastante para o professor no dia a dia em sala de aula. Eu sempre desejei ser professor, eu acho que é um papel importante na sociedade e é esse descaso que o governo vem fazendo com os professores que esperam ser efetivos, porque nós passamos por todo o processo seletivo e aguardamos isso ainda e ele mantém, ele insiste em manter esse processo congelado. Um novo ato público das entidades está marcado para o dia 3 de junho no mesmo local. Um novo ato público das entidades está marcado para o dia 3 de junho no mesmo local.